Mas enfim, que vitória do Flamengo. E agora então, Jester, o destaque da partida? Olha, eu tô bom com esse jogo, Shrimp, camarãozinho, jogou, né? Jogou, tava bem na partida, ele começou a aparecer e ele foi tomando, ele foi dando o ritmo pro jogo. Apesar de, claro, ter tido auxílio também do Goku, ter tido um grande auxílio também do Lúcio, o Shrimp com esse Lissin tava impossível. E mais que isso, eu senti ele muito solto, senti ele muito confortável. Ontem a gente acompanhou o jogo da Isurus, o Odd fez o jogo de Lissin, que a gente falou, parece que o Odd tá nervoso, que o Odd sentia pressão. O Shrimp, muito pelo contrário, chegou tranquilo, parecia que ele tava jogando aqui no dia a dia do CBLOL. Não era nem a final do CBLOL, que ele tava mais nervoso pra jogar a final do CBLOL do que pra jogar agora contra a Turquia. E fico feliz de ver ele assim, porque sinceramente, se ele já tá assim numa fase de entrada, a tendência é só ficar mais calmo, realmente continuar jogando muito bem. Foi extremamente impactante, né? Realmente o desempenho dele. Quer terminar, Skit? Só continuar assim, gente. É sábado, sábado vai fazer isso de novo, todo mundo tranquilo, como o Jester falou, todo mundo à vontade, joga pra cima. Perfeito, obrigado Skit, obrigado GSTV. E é isso, o nosso Vitória do Flamengo. Ainda tem jogo sábado, mas claro, a gente já tá muito feliz. Vencemos os Turcos.